Fala galera, isso aí, estamos aqui de novo com mais um vídeo pra vocês, falando, tirando curiosidade, passando o que a gente conhece um pouquinho de loja, de produtos eletrônicos pra vocês, com o maior carinho, com o maior amor, a gente tá aqui fazendo o melhor que a gente sabe pra vocês, existe as pessoas que gostam, existe as pessoas que não gostam, existe aqueles que comentam a favor, existe os tal dos haters que não gostam da gente, eu não sei porquê, eu acho que eu não gosto nem deles mesmo, né, vem aqui falar besteira, mas falando besteira ou não, a gente tá aqui galera, vamos continuar, tá? Sempre tem vídeo novo pra vocês aí, fica comigo no vídeo, hoje é interessante, valeu! Pessoal, isso aqui é uma placa eletrônica, beleza? Isso é uma placa eletrônica que fica dentro de um portão eletrônico, geralmente todos os motores que você possa imaginar de máquinas, portão eletrônico, de uma batedeira, de um ventilador, de qualquer coisa, qualquer tipo de motor, existe uma plaquinha eletrônica dessa, até nos controles remotos comuns e tal, existe as plaquinhas eletrônicas, igual essa, beleza? Controle remoto de portão, controle remoto de ventilador, controle remoto de televisão, vários tipos de controle remoto, controle remoto de máquinas, controle remoto de tiar, controle remoto de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, controle remoto de alarme, controle remoto de alarme de carro, de moto, por aí vai embora, beleza pessoal? Isso, todos esses dispositivos existem, essas plaquinhas eletrônicas, porque os comandos, né, pra fazer o que tem que fazer, parte aqui, ó, dessas plaquinhas aqui, ó, cada pontinho desse aqui, ó, são comandos diferentes pra poder acionar alguma coisa na sua máquina, beleza? Bom, isso a grosso modo, vocês devem saber, né, todo, em toda máquina existe uma placa eletrônica dentro dela, toda máquina, todo motor pra funcionar, porque o comando do motor funciona através dessas peças que estão aqui, ó, esses transistos, esses capacitores, tal, esses jumps que estão aqui, são comandos diferentes pra poder acionar, né, desligar ou ligar ou fazer qualquer outra coisa numa pedra, num motor, então, beleza, isso aqui é uma placa eletrônica, por que que eu expliquei isso a vocês e pra que eu expliquei? Veja bem, essas plaquinhas eletrônicas, elas precisam sempre estar em perfeito estado de limpeza, beleza? Se sempre, ninguém faz isso, tá pessoal? Ninguém abre um controle remoto pra fazer uma limpeza, ninguém abre um motor pra fazer uma limpeza dentro dele, então, por isso que as peças queimam, por isso que os controles queimam, que ninguém faz uma prevenção, um trabalho de prevenção, ninguém abre um motor pra poder fazer uma limpeza no motor, ninguém abre, tá? Porque ele tá funcionando, as pessoas só vão mexer ou chamar um técnico, uma pessoa responsável pra mexer, quando o motor para de funcionar, essa é a mais pura da verdade, beleza? Mas, na verdade, essas plaquinhas precisam sempre estar limpinhas, por que a poeira que vai acumulando aqui nesses componentes, vai criando um zinado que fala, zinado todo mundo sabe, é uma poeira, é uma poeira grossa que gruda nesses componentes, e depois de um determinado tempo estraga esses componentes, é tipo uma enferruja, é tipo uma janela que você não lava, não cuida, não lubrifica, depois de um tempo ela vai enferrujar, e a tinta vai sair e você vai ter que jogar ela fora, comprar ou soldar uma outra peça e trocar ou trocar a janela. Então, é isso aqui, a placa eletrônica, quando ela começa a ficar corrompida, né? Esse zinado vai comendo esses pontinhos aqui, e daqui a pouquinho a sua placa para de funcionar. Então, na verdade, você tinha que fazer uma prevenção, você tinha que abrir alguns motores que você pode abrir, ou o controle remoto, devagarzinho, com calma, e fazer uma limpeza normal. Bom, aí que entra o X da questão, e aí que entra o motivo de eu fazer esse vídeo, porque muitas pessoas estão queimando essas plaquinhas eletrônicas, no caso de uma plaquinha como essa, por exemplo, de portão eletrônico, essa aqui é universal, gira em torno de R$120, R$130, podendo ser mais ou podendo ser menos. Então, as pessoas não sabem o que colocar nessa plaquinha para limpar. Vai lá e pega um paninho com álcool e coloca aqui, queima a placa. Vai lá e pega um paninho com água, bota aqui e queima a placa. Pega um paninho, uma esponjinha com sabão ou alguma coisa, bota aqui e queima a placa. Então, galera, pega um desingrimpante, desingrimpante é para desingrimpar, o nome já diz, é um óleo desingrimpante, que você bota em uma porta encravada, que você bota em algum local que está grimpado, não está conseguindo abrir, uma porta que está arrangindo, por exemplo, você vai colocar um desingrimpante. Então, qualquer produto que você colocar nessa plaquinha aqui, que não seja o produto específico para limpar essa placa, você vai queimar. Se pegar água nela de qualquer forma, se pegar água nela de qualquer forma, ela vai queimar. Beleza, pessoal? Então, fica aqui a dica importante. Então, o que você tem que usar, que você pode usar nessa placa? Você pode usar dois tipos de produto. Existe o limpa-contato, vou tampar aqui para mostrar a mata. Esse limpa-contato é um produto que você pode limpar os componentes eletrônicos sem causar danos, sem estragar, vamos dizer assim, a grosso modo, sem estragar a peça. Então, você vai espirrar aqui, pega uma escovinha de escovar o dente velho e devagarzinho, muito devagarzinho, com carinho, você vai limpar os cantinhos aqui. Depois que você jogar o limpa-contato. De igual forma, atrás, mesma coisa. Então, você previne. Se já houver algum tipo de corrosão começando a proliferar aqui, o limpa-contato você vai tirar. Ela vai sair, beleza? Então, esse aqui é um produto que você pode limpar a sua placa eletrônica ou qualquer tipo de placa eletrônica. Limpa-contato, beleza, pessoal? Esse aqui é o outro produto que ainda é melhor que o limpa-contato, tá? Isso aqui é um produto chamado álcool usupropílio, tá? Ele tem 99,8% de álcool, beleza, pessoal? Então, esse aqui é o produto mais indicado para você limpar os componentes eletrônicos da sua placa. Se você o limpar com limpa-contato, tudo bem, resolve o problema. Mas esse aqui é o produto mais eficaz para você limpar a sua placa eletrônica. Isso aqui arranca toda a corrosão da sua placa e a sua placa vai ficar em perfeito estado. Então, seu motor, em vez de parar dentro de seis meses, para a corrosão que está acontecendo na sua placa, ele vai durar mais dois anos, três anos, cinco anos ou, às vezes, não vai queimar tão cedo. Tem motor funcionando aí com 10, 15 anos, beleza, pessoal? Mas as pessoas fazem as devidas prevenção para poder esse motor durar. Então, se você abriu seu controle remoto, passou dois anos que você tem uma televisão, nunca abriu seu controle remoto? Abre ele devagarzinho com a chavinha de fenda, pega um limpa-contato ou usar o álcool usupropílio e limpa sua placa eletrônica fazendo controle remoto. Você vai ter controle remoto, porra, essa é a sua vida. Essa é a dica de hoje. Agora, por favor, não coloque água, não coloque sabão, não coloque detergente, não coloque nada que não seja limpa-contato ou álcool usupropílio. Tem muitos motores queimando, muitas placas queimando, muitos controles remotos queimando. Porque as pessoas pegam produtos comuns, qualquer, e colocam na placa do motor. Então, acaba queimando, não tem jeito, vai queimar. Só limpa o contato e álcool usupropílio. É um vídeo rápido, um vídeo simples, mas que tinha uma serventia escandalosa, porque muitas pessoas queimam seus produtos por não saber dessa dica, que só pode botar esses dois tipos de produtos na sua placa eletrônica. Beleza, pessoal? Fico aqui agradecido mais uma vez pelo conhecimento do canal, pela ajuda que vocês têm dado a gente. Estou à sua disposição, se você quiser mandar algum recado para mim, escrever no comentário, pedir alguma dica de vídeo, alguma coisa sobre produtos. O que eu não souber, eu vou aprender, vou passar para vocês. Eu estou aqui para trabalhar para vocês, agregar valor à sua vida. E pedir sempre a Deus que abençoe a vida e o lar de cada um de vocês. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!